Eu tô na aba básica, então eu vou começar trabalhando a luz da minha imagem, olha só, eu venho aqui e eu tenho exposição, a exposição a gente precisa encontrar um ponto médio, não vou priorizar nem as altas luzes e nem as sombras, eu acho que dá para clarear um pouquinho aqui, vou abrir um pouquinho das sombras também para trazer mais detalhe, principalmente na região dos olhos ali, vou baixar um pouquinho desses realces só para recuperar essas informações da pele que às vezes fica muito claro, a gente baixa os realces e recupera um pouco os estouradinhos da pele, tá? Vamos lá, pretos eu vou baixar um pouquinho aqui para ganhar um contraste e vou aumentar só um pouco dessa claridade, tá? Temperatura eu acho que tá ok, porque aqui nós temos uma foto com luz suave, com uma temperatura de 6 mil, tá bem equilibrado, tá? Então se eu quiser esquentar essa foto ou fazer algum outro tipo de ajuste, eu não vou fazer usando a temperatura que não é o ideal para isso. Depois do básico eu vou trabalhar com o filtro radial, tá? Vou trabalhar com o filtro radial para fazer uma iluminação artificial na minha fotografia, esse que é o papel real do filtro radial e a gente vai iluminar de maneira artificial essa imagem aqui. O que que eu quero fazer em relação ao jogo de luz? Primeiro eu quero iluminar mais o rosto dela porque está um pouquinho escuro, né? A gente estava numa luz bem suave, já estava seguindo o dia e aí o olho ficou um pouco escuro, o rosto ficou um pouco escuro e eu vou trabalhar aqui com um degradê em mais 4 clicando e eu estou me arrastando para criar ele na minha imagem, tá? Depois que eu criei ele na minha imagem eu consigo modificar o tamanho, tá? Eu consigo modificar a posição clicando no meio, eu consigo modificar a rotação e aí você consegue depois difundir isso deixando mais suave, né? Já que a maioria das vezes se você não fizer isso vai acontecer aquele fantasminha em volta e isso não é legal, então eu deixo bem difuso e aí eu volto para o zero à exposição e vou abrir só um pouquinho, só para iluminar um pouco mais o rosto, tá? Sem deixar estourado. E olha como não fica nenhuma marquinha no fundo, tá vendo? Fica super suave, né? E aí agora eu vou fazer um segundo degradê que é para escurecer um pouco mais esse fundo e gerar um pouco mais de contraste no fundo. E aí eu vou criar um degradê radial, só que ao invés do mais 4 eu vou colocar menos 4, porque agora eu vou escurecer. Então olha só, eu venho, baixo a exposição e clico e arrasto para criar o degradê. Só que agora eu quero fazer o efeito nas bordas da foto, não quero que fique por dentro. Então eu preciso desmarcar aqui a opção de inverter, né? E aí ele vai funcionar então por fora. Agora, aumentamos a difusão para deixar isso bem suave, e aí dá para jogar um pouco com o tamanho também. Acho que ficou muita difusão, vamos baixar um pouquinho. Beleza, 80 ficou bom. E aí então eu dou dois cliques novamente na exposição, volto para o zero e aí eu vou baixar um pouco aqui, ó, e baixar um pouco dos pretos também para ganhar contraste no fundo. Olha como eu baixo os pretos, eu ganho contraste e densidade, né? Eu não posso baixar muito, senão vai ficar completamente preto, mas um pouquinho aqui eu acho que é interessante. E aí se a roupa dela aqui está ficando muito preta, eu posso escolher o nível aqui que eu quero para o fundo e aí eu venho aqui, ó, dentro da ferramenta ainda de filtro radial, eu tenho essa opção aqui chamada pincel, tá? E a pincel aqui eu consigo apagar uma parte, tá? Então eu pego o pincel aqui embaixo, ó, ele vai me mostrar as opções desse pincel, então eu tenho o tamanho do pincel, eu tenho a difusão, eu tenho o fluxo e aí o tamanho aqui eu ajusto o tamanho médio, deixo com 100% de difusão e 100% de fluxo e densidade, tá? E aí eu vou marcar a opção apagar, tá? Marquei o apagar e agora eu posso tirar então da roupa, ó. Ficou muito preto, eu tiro da roupa, não tem problema. E assim eu não tenho aquele excesso de sombra. Ah, mas eu não quero tirar tudo, tá? Então eu ajusto o pincel, ajusto a suavidade e aí eu vou baixar então o fluxo, ó, baixa o fluxo. E aí você vai ter uma pintura mais suave aqui, ó. Vai apagar de maneira mais suave, ó. Beleza, perfeito. Ó, antes e depois somente dos degradês, olha só, antes e depois somente dos degradês. Eu até acho que esse do meio aqui agora, ó, dá pra baixar um pouquinho de realce pra ele não estourar a pele. Pronto. Agora, perceba como eu já trabalhei a luminosidade da minha imagem, eu tô com a luz perfeita agora, né? Eu ainda posso fazer aqui curva de tons, né? Fazendo uma curva aí pra dar um efeito, ó, eu posso fazer. Ainda falando sobre luminosidade, né? A curva ela trabalha, quando você trabalha dessa forma aqui, ela tá trabalhando com a luminosidade. Olha só, tô fazendo só aquele efeito no preto aqui pra deixar ele um tom mais fosco, que eu gosto bastante. Eu vou aproveitar aqui pra dar um pouquinho de contraste nos brancos, ó. Um breve contraste. Olha a diferença da curva, ó. Ela tá só dando uma leve escurecida aqui, que eu acho que dá até pra deixar um pouco mais suave, pra depois a gente aplicar um contraste lá no Photoshop, tá? a gente aplicar um contraste. E aí a gente aplicar um contraste. a gente aplicou um contraste.